Música Uma proposta do presidente da casa, deputado Roberto Cidade, que agora é lei, deve melhorar a mobilidade urbana no estado, com o incentivo ao uso de bicicletas como meio de transporte também menos poluente. São muitos os benefícios da utilização da bicicleta. Seja em substituição aos veículos convencionais, como opção para quem foge dos congestionamentos das grandes cidades, ou mesmo como prática esportiva, para quem busca sair do sedentarismo. Pensando em todos os fatores que o uso de bicicletas pode promover, o presidente da casa, deputado Roberto Cidade, apresentou uma proposta aprovada pelo parlamento, que agora é lei, que incentiva, protege e respeita ciclistas no Amazonas. O objetivo do deputado é incentivar o uso da bicicleta também como opção sustentável ao meio ambiente. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, quase 600 mil unidades saíram das linhas de montagem do Parque Fabril em 2022. E o número deve se repetir em 2023. Para Roberto Cidade, promover a criação de ciclovias, ciclofaixas e bicicletários seguros estimula a adesão da população ao uso da bicicleta. E pode aquecer, inclusive, o polo industrial de Manaus. A lei também estabelece o dia 19 de agosto como o Dia Estadual de Respeito aos Ciclistas. Uma data para a reflexão social sobre o consumo consciente, a abertura para a possibilidade de substituição dos transportes convencionais pelos sustentáveis e para a educação no trânsito em relação aos usuários deste meio de transporte.